Muitos são os que esperam te ver caído Prostrado, abatido Muitos querem ver teu fim Muitos são os que esperam tua derrota Te ver em tristeza sem nenhuma porta Para entrar e prosseguir Mas tu és um vaso escolhido do teu Deus Ele mesmo envia dos céus Anjos para te guardar Ainda que seja atingido e caia no chão Com seu braço forte e poderosa mão Ele vem para te levantar Vaso escolhido, quando quebra Deus refaz de novo Passa novamente o vaso pelo fogo Não deixa prostrado o vaso seu E se o vaso está vazio, manda renovo Faz do vaso velho quebrar do novo Enche de poder, de glória e unção Mas escolhido quando entra numa grande prova Deus vem com socorro e lhe abre uma porta És escolhido pra cantar vitória Pra cantar vitória Vaso escolhido, tu és um vaso escolhido do teu Deus Ele mesmo envia dos céus Anjos para te guardar Anjos para te guardar Ainda que seja atingido e caia no chão Com seu braço forte e poderosa mão Ele vem para te levantar Mas escolhido, quando quebra Deus refaz de novo Passa novamente o vaso pelo fogo Não, não deixa prostrado o vaso seu E se o vaso está vazio, manda renovo Faz do vaso velho quebrado novo Enche de poder, de glória e unção Mas escolhido quando entra numa grande prova Deus vem com socorro e lhe abre uma porta Mas escolhido é feito pra cantar vitória Tu és um vaso escolhido Chamado pra cantar vitória És escolhido Chamado pra cantar vitória Chamado pra cantar vitória